Bom dia, hoje é domingo, já levantamos pirado pra fazer invenção de moda, vamos inventar moda hoje. Nós já, vira e mexe já faz já isso daí já né, torrar café, torrar café, olha a fornalha nós de torrar café aqui. Põe um tambor, forra de tijolinho por dentro e lenha dentro dele, café lá e vai jogando e vamos fazendo, que não é nada fácil né. Então vamos começar aqui, torrar café, invenção, em vez de comprar no mercado lá, mas tudo pronto já vim, não. Tem que inventar moda, fazer uma invenção de moda aqui, só que essas modas que nós faz aqui, é tudo prejuízo. Só toma prejuízo na invenção de moda nossa. Aqui quem, o único que na região aqui que inventa moda e ganha dinheiro, é o Daniel ali em Brotas. Ele inventa modão e nem ganha dinheiro, não é inventar modão, perde dinheiro, é brincadeira. Mas vamos, vamos lá, vamos trabalhar. Ó o João veio buscar uns galhos de árvore pra jogar lá dentro do fogo. Pode deixar aí mesmo, pode deixar aí mesmo, pode deixar aí mesmo, vai buscar mais. E vamos torrar o café, é pouco café que nós temos? Só 13 quilos de café, acho que é que tem aqui, 10, 10 ou 13 quilos. E vamos torrar esse e depois, mais pra frente, nós compra mais e torra também. Vai pegar lenha pra mim lá, vai? Ah, vai pegar lenha, mas lenha, não é, não é, não é, não é, é quente. É quente, é quente. Vamos buscar lá em barco. É lá em barco, é lá em barco, é lá em barco, é lá em barco, é lá em barco. É lá em barco, é lá em barco, é lá em barco. É lá em barco. Ó, dois, dois, três. Tem que ficar virando Não pode parar Senão queima Não é pesado para virar Mas tem que ficar virando Pegou onde o pauzão? A gente pegou lá perto do pauzão Vai lá no banco da área Pega o chapéu do pai O negócio de bumi aqui não está dando certo Olha o prego aí Pode apertar aí mesmo Eu ganhei esse pau lá Lá não consegui o pauzão Como que pega fogo aí Vocês vão buscar lenha onde? Onde? Então vai vai acelera Não pode parar de virar Não queima O ponto qual que é aqui? Tira o café da lata aí Só a hora que começa a sair bastante Fumato E abrindo Fechando Abrindo Fechando Para ver Um fogo forte assim Uns 10, 15 minutos Eu acredito que Que torre Outra vez que eu peguei Levava esse tempo Agora é É safra desse ano já Ele me trouxe É o Dr. Vilso É um café Gostoso de tomar Sabor diferente 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 Já começou a sair fumaça Vou precisar dar uma olhada Como que tá Depois daqui Na equipe Põe na peneira Se causa Ele não chegou Mas deixa ele um pouquinho Mais lá na peneira Faz ele chegar Ó um pouco Que vida difícil Torrar café Acho que no mercado É mais caro Nada a ver No mercado É mais barato Ó que mateiro bonito Tá saindo já Ó Ó Quase pronta Faz marromzinho já Vá um pouquinho Faz marromzinho Queimou o pai dele E esse ele é amontoado Chega mais um pouco Já chegou Ele é amontoado Ele chega sozinho Acho que eu coloquei muito café Dentro da mão Já Dá uma olhada Nesse aqui Coloquei muito Acho que era bom Já chegou um pouco mais Ele vai queimar agora Ah já Ficou bem marrom Já Ó Colher daqui Se precisar Ixi Vamos um pouquinho mais pra lá O vento tá pra cá A banana Aquele Vamos pôr mais Pus muito Vou pôr menos Vou pôr menos Enchida na altura do eixo Foi muito Tem que fazer com menos Vamos pôr menos Deu muito preto? Não. Quer pôr na bacia lá? Hã? Pôr na bacia lá. Corrou rápido esse, viu? É, ficou bem adiantado. Fechou o fogo que tava bem forte? É, ele tá interrompado. Joga aqui dentro, joga aqui dentro. Ele tava interrompado. Vai derrubar o tijolo, hein? Vem aqui. Ó. Aí. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer em casa. Meus morrer. Entendi aqui. Vamos ver, olha aqui. Valeu. Vamos ver aqui. E por isso, tá fechado aqui, ó. Vamos ver. Tá brilhoso ou tá fino? Vai moer dois quilos, aí foi um quilo, bater mais outro, vai moer dois quilos, tá fechado. O café aqui é do Silvius, é essa aí a marca do café dele, vem nesses pacotes. Ele me deu, vendeu dez pacotes desses pra mim, troquei com cama de frango com ele na época. Ele levou cama de frango e me trouxe um café, pacote de um quilo, ele vem torrado. Dá pra pôr direto nas máquinas. O nome dele tá aqui, ó. Ó, produzido por último balanço do meu. Esse é o dono do café. E ele me vendeu desse café aqui. Trocamos com cama de frango. Bão, hein? Muito bom. Se alguém um dia, ó, tiver como comprar, pode comprar que é bom demais. Vamos lá, vai moer o outro pacote já de um quilo. A filha tá moída. Aí, ó. Aí lá dentro. Tá marronzinho. Ela vai ter ficado mais clara um pouco. Tá muito escuro. Eu vou demais, ó. Se não alterar o gosto, tá bom. Aí. Corramos o café. Estamos moendo agora. Começando pra moer. É isso aí. A invenção de moda. Só pra inventar moda. Vamos ver o que fazer. Porque o café fica mais caro do que comprar no mercado. Pronto. É. É. Tá bom. Vamos fazer alguma coisa. Ficar vendo o domingo passar no nada também é difícil. É. Vamos inventar moda. Falou. Tchau. Até o próximo vídeo.